E aí galera beleza a segunda plantação já fiz a outra ali primeira plantação e agora você já fez o outro procedimento Achei um lugar humilde aqui E aí Mais um pouquinho terra terra boa Como vocês vêm o outro procedimento na minha fazenda Seguro o vídeo seguido Em agosto eu acho que Vai dar pra fazer a muda Mais outro procedimento aqui Beleza Agora Desse jeito aqui A terra molhada O negócio branco aqui é o barro Vocês Deixa eu tirar as outras sementes aqui Quatro sementes Três Para o vídeo aqui E voltando Aí depois de sair Um pouquinho de terra molhada Aqui Um pouquinho de terra molhada Isso aqui tá mais seca Faz outro lado E bota a pronta e cobre De novo Desse jeito Vamos cobrir a pronta de novo Agora Vamos fazer outro No lado de lá Vamos estar Cobrindo a pronta de novo Depois que você cobrir Você bota mais outra No canto de cá No buraquinho ali Solta lá dentro E cobre Cobre terra Para cobrir Feito isso aí Você bota do outro lado Deixa eu ver isso aqui No lado de cá Feito isso aí Se tiver coberta Faltar outra ainda Mas Essa aqui eu boto Isso aqui eu vou Estar quieto Isso aqui eu vou Fazer outro plantio E tu canto aqui E que agora você pode Tiver a semente Feito isso né Não cago agora Para coar No vídeo repetido Galera Você tem que coar De manhã E tarde Porque senão Vai encharcar a planta E vai morrer Galera Você vai Estar lá para cima Assim Está secando Está secando a planta Um pouquinho de água Só para A planta não Feito isso Olhou embaixo Um pouquinho de embaixo Vai Vai Deixar A planta Mais humilde Mais seca Mais boa Mais um pouquinho De água Só para Pronto E é isso galera Segundo vídeo Repetido Já dois procedimentos Aí Ali lá Não continue assim Você pode deixar Onde pegue sol Onde pegue sol E Se inscreva no canal Deixe um gostei E fui Fui E aí E aí E aí